Você que ama fazer compras, passear e se divertir com segurança e qualidade, vai encontrar tudo isso aqui no Plaza Shopping Carapicuíba. Veja aí! Final de ano chegou e presentes é o que não faltam no Plaza Shopping Carapicuíba. O Natal é um dos momentos mais mágicos de nossas vidas. E para comemorar essa data, não tem coisa melhor do que um lugar especial, onde você encontra diversão, conforto, carinho, alegria, amor e o presente ideal para toda a família. Plaza Shopping Carapicuíba. Tão perto, tão seu. Aqui você encontra grandes marcas, uma ampla praça de alimentação e a Cinépolis com os últimos lançamentos. E aproveite também para conhecer a linda decoração de Natal e registrar aquela foto especial com o Papai Noel. Siga as redes sociais, arroba Shopping Carapicuíba oficial. Plaza Shopping Carapicuíba. Tão perto, tão seu.